Rastreador pelos caminhos Das antigas vacarias Cantor de mil sinfonias Junte-o o pé do fogão Quando escuto teu pregão Na quietude dos varzedos Vou ruminando segredos Na volta do chimarrão O hordeiro em certos momentos Vente no incerto cavião Misto de pombo e gavião No contexto universal Conservas no teu ritual Esta monarca aparência Enaltecendo a querência Teu velho torrão natal Quando contornas o fogo Te transfigura mateando A redil vai desfraudendo Tua ânsia permanente De continuar um valente Que dizem que não existe Por isso teu canto triste Bola igual a alma da gente Junto ao fogão empolchado De mágoas passarinheiras Retofando bolhadeiras Ou rematando uma trança Recordas a contra dança Recordas a contra dança No derradeiro combate Onde teve um desempate Num entreveiro de lança Por isso Deste teu pago Este teu pago girou Esta largueza de alma Este teu modo de ser Fez o rio grande crescer Impulsionado por ti Das missões Das missões Das missões até o juiz Ou contra fortes da serra Vai morrer por essa terra Que amas desde guri Esta largueza de alma Este teu modo de ser Fez o rio grande crescer Impulsionado por ti Das missões Das missões até o juiz Ou contra fortes da serra Vai morrer por essa terra Que amas desde guri E aí E aí